E as crianças cantando e batendo as palmas, crianças, vamos cantar? Aleluia! Alguém pergunta que povo é este Este é o povo que vai morar no céu Alguém pergunta que povo é este Este é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vamos morar lá na caminha Deixou o povo com toda a maridade Este é o povo que vai morar no céu Deixou o povo com toda a maridade Este é o povo Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória de Deus brilhar O teu rosto deixa a glória de Deus brilhar Foi lá no curto monte Que o nosso Deus com Moisés fala Foi perto de ser do outro Que não sabia que o seu rosto brilhava Brilhava sim, brilhava E não sabia que o seu rosto brilhava Foi lá no curto monte Que o nosso Deus com Moisés fala Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos, cantemos com muita alegria E temos que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos, cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Pois és, pois és e tem sua oração Que o meu Deus O meu Deus com Moisés fala Não tem voz Oh, povo de Deus Porque só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O meu Deus com Moisés É igual ao meu Dá-me a mão Dá-me a mão O teu irmão será Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão E meu irmão será Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão E meu irmão será Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão E meu irmão será Palmas pra Jesus